Oi gurias, bem-vindos ao canal Jô Peral Buquerque. Numa recente pesquisa, numa importante revista masculina no Brasil, foi feita uma pergunta, como é que a mulher que o homem procura, que mulher é essa que o homem deseja? E, entre tantas as especificações, havia uma que nos interessa em particular, que era para relacionamento. Então, a mulher que o homem procura, que o homem deseja, que o homem quer para um relacionamento, eu vou falar disso agora, para que a senhora distraída comece a entender um pouquinho o mecanismo da história toda e prepare-se para investir em outras coisas, e não só no cotidiano, no trivial, para que você chegue também ao coração e se dê muito bem com o homem certo para ser feliz. Eu tenho certeza que você ficou curiosa, e é disso que nós vamos tratar hoje aqui no canal. Meu nome é Jô Peral Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, um homem que entende as mulheres. Muito obrigado a todas vocês que já estão comigo, sempre dizendo, Jô Peral Buquerque, adorei a ideia do teatro, a peça de teatro vai ser um sucesso, que bom que nós vamos ter você aqui perto da gente. E todo mundo está dizendo para mim assim, Jô Peral Buquerque, passa na minha cidade, se você quer que eu vá fazer o teatro na sua cidade, coloca aí, para botar uma tagzinha, né? Jô Peral Buquerque, na minha cidade, e aí coloca aí o nome da sua cidade, que a gente em breve, assim que passar essa fase de reclusão, para que a gente possa então viajar ao Brasil e levar a peça até você. Tá? O homem que entende as mulheres. Quer se inscrever no canal? Inscreva-se, ative as notificações, vá no sininho ali todas, e também tudo o que você precisa para falar comigo embaixo, na descrição de todos os meus vídeos. Meninas do céu! Essa pesquisa que eu falo para vocês, foi uma pesquisa assim, de mulher, mulher para sair, mulher baladeira, se gosta mais de loira, de morena, de mulata, japonesa, tinha várias, são várias as questões feitas para entender o perfil da mulher que o homem procura, que esse novo homem, de dois mil para cá, está investindo, está procurando. Mas, o que me interessa, o que me chamou a atenção, foi na hora do relacionamento. Para relacionamento! Como é que é a mulher que você idealiza? Ó, eu vou falar agora, para que a senhora comece a entender, porque esse negócio é dizer que, aí o homem só quer bunda, aí o homem só quer peito, cara, isso aí é em outro quesito, isso é para ficar, para beijar na boca, para bater coquinho, para fazer festa. Isso é calça caída. Agora, quando o cara quer um relacionamento, como é que é essa mulher? Primeira coisa que todo homem falou, evidentemente que não seria diferente, que é uma mulher que invista no visual. Que cuida dela, que gosta. E outra, não é a mulher que tem que ser gata, bonita, perfeita, não. Que ela se cuide, sabe? Que ela cuide do cabelinho, que ela cuide do corpinho, que ela saiba ali, que um perfuminho é bom, que um banhozinho é legal, que o CC não pode estar vencido, né? Tem que dar uma parada ali no Grama Debs, que ali dá uma ajeitada na chamusca, porque tem que ficar bacana, tem que ficar ajeitadinha, perfumadinha, cheirosinha. Tá? Então, a higiene pessoal conta muito. A mulher não precisa ser aquela mulher toda maquiada, todo make pesado. Aliás, homem, o homem gosta da mulher mais ao natural, sempre falo para vocês isso. Porque essa coisa do make pesadão é coisa de mulher. É coisa de vocês, é do mundo de vocês, e eu não quero discutir aqui os gostos de vocês, porque eu não sou mulher para querer teimar com vocês aqui o que é bom, o que não é para cada uma de vocês. O meu negócio é falar como é que o homem pensa. Então, se você está com, sei lá, uma base lá importada do Suriname, ou se você está com uma base da 25 de mar, eu não sei a diferença. Tá? O homem não tem isso, cara. Ele só sabe o seguinte, está gata ou não está gata. Então, se você está naturalzinho, tomou um banho, botou um perfuminho, está limpinho, cheirosinho, e um vestidinho bonitinho, simplesinho, ou com aquela roupinha simplesinha, amei a minha mulher. Está gata, está linda. Vamos dar um rolê. O que importa é o que bate ali de verdade no coração. Então, cuida da aparência, investe em você, está de bem com a vida, está se cuidando, está se tratando, está investindo nesse lado de estar bem, de bem com a vida, é um dos primeiros quesitos que os homens chamaram a atenção nisso. Outra coisa, para relacionamento, o homem busca uma mulher inteligente. Inteligente, meu amor. E repito para você, inteligente, não é você, minha bonitona, que está aí na batalha, no dia a dia, trabalhando para caramba, e a graninha não está entrando, aí você fala, já me ferrei, né, porque eu não posso fazer faculdade, eu estou sem dinheiro. Não é mulher que tenha poder aquisitivo, não é que a mulher seja obrigada a ser formada, pós-graduada, nada disso. Fica bem claro nessa pesquisa que mulher inteligente, uma mulher que seja sagaz, rápida de raciocínio, saiba se virar, saiba contornar, saiba enfrentar a vida, não seja Maria, vai com as outras, que não se esconde atrás do homem para ele resolver tudo, que seja uma mulher pronta para a vida. Essa nova mulher pronta para desafios, pronta para enfrentar as coisas, seja inteligente para conduzir e resolver a vida, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo assim, ah, ela tem que ter dinheiro, tá? Uma das coisas que chama bastante atenção nessa pesquisa é que o homem gosta de mulher que se ama, o homem não gosta de ficar ouvindo, ouvindo mulher dizer, ah, eu estou gorda, ah, eu estou magra demais, ah, eu estou bixiguenta, ah, eu estou não sei o que, nossa gente, olha aquela mulher que é linda, aí nem vou na praia, eu estou virado nos pneus, gente, não é isso, a mulher tem que chegar segura, ninguém aguenta ficar no muro das amamentações o dia inteiro, a mulher reclamando da vida, chorando as pitangas, gritando no ouvido, falando que não está boa, que não está legal, que tudo está ruim, ame-se, como é que eu vou te amar se você não se ama? Ame-se, se adore, ó, sou fofa, linda, maravilhosa, quem me quiser que me siga, tá certo? Então você tem que começar a adorar você, gostar de você, isso é uma coisa que o cara adora, chegar na mulher aquele bom humor, ela se adorando, se curtindo, com os quilinhos a mais ou a menos, não interessa, eu sou assim, e o cara começa a dizer assim, cara, eu gosto dessa mulher. E existe três chaves importantes que eu quero lembrar aqui, que vão definir bastante o teu posicionamento para você ser uma mulher que se destaca e conquista e faz com que os homens te olhem diferente, é a mulher que sabe usar a sua liberdade, ela tem sua postura, ela fala assim, eu vou em tal lugar, eu vou sozinha, ou eu vou com as amigas, eu vou, ninguém me priva, ninguém me mandar, tá? Não é ignorância, é liberdade. Eu sei a hora que eu tenho que ir, eu sei como eu vou e eu sei como eu quero vir e da maneira que eu vou vir. Entendeu? Você sabe dar liberdade, você não precisa ficar stalkeando, agarrado em cima do cara, mas ao mesmo tempo você sabe impor a sua liberdade, os seus limites. Uma mulher, na segunda chave é, uma mulher que já venceu os traumas do passado, você supera se o ex foi filho da, né? Se o ex não sei o que, se lá atrás você sofreu, se você foi abusada, se você foi isso, aquilo, você vence isso aqui, resolve sua história e começa uma nova história. É muito importante que você saiba, saiba, resolver os seus traumas passados. Não venha com sabotadores emocionais, tipo um amor cura o outro e trazer a bagagem e começar a cobrar o cara de agora. Não, é uma mulher que sabe que, cara, aqui é zero a zero, é uma outra história, vamos zerar e vamos começar. E uma mulher que no sexo também saiba, sabe, né? Saiba se defender bem. Ó, não tem medo de fazer, não tem medo de cobrar, não tem medo de se libertar, não tenha tabus, não tenha medos. Se você quer, quando eu falo não tenha tabus, é o seguinte, se eu quero, joinha, vamos. Se eu não quero, cara, eu não quero. É uma mulher que sabe se posicionar. Mas assim, não fica aquela coisa tipo, vamos, não vamos, vamos, não vamos, porque às vezes uma das coisas mais xarope que tem é a mulher que faz de tudo, quando chega no motel ela, ai, mas vamos conversar, não vai rolar. Então não vai, tá? Tá? E não vai. Ah, não quer fazer não sei o que? Não faz. Mas não tente fazer pra agradar. Porque aí você não tá sendo inteligente, você não está sendo livre, e você está sendo forçada. É uma outra coisa. E você não é autêntica, e não tá feliz. Então no sexo, saiba fazer aquilo que você deseja, e aquilo que você não deseja, ó, corte. Mas quando fizer, faça pra ser inesquecível. Tá bom? Essa é a mulher que os caras estão procurando pra um relacionamento. Se você não concorda, não tem problema, aqui embaixo é pra isso mesmo. Pode falar. Tá? Vamos debater, vamos conversar sobre isso, o que mais você tem a dizer sobre isso. Tá? Um grande beijo. Amor e paz. Amor e paz.